Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer essa gola prática, fácil e rápida de ser confeccionada. E com um aspecto bem bonito, como vocês puderam conferir aí nas fotos e a própria peça aqui agora. Bem, a seguir, confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. E mais uma coisinha, pra você que viu aí o conjunto, não se esqueça de entrar aqui no canal do Mega Armarinho... E verificar também a aula do gorro. Então, nós temos o conjunto gola e gorro, feito com os dois novelos, como vocês vão conferir aí na lista. Bem, e agora sim, vamos conferir. Pra fazer o conjunto de gola e gorro, eu vou usar dois novelos do Cupcake Max, da Círculo, e agulha para crochê número 10. E tanto a coleção do Cupcake Max, quanto as agulhas Eco, essas agulhas todas de madeira, você encontra na loja Mega Armarinho. Assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer o seu pedido, é muito fácil e rápido. E você recebe aí na sua casa. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a gola fazendo um cordão com 16 correntinhas. Conto uma, duas, três, e na quarta corrente, trabalho o meu primeiro ponto alto. Contando as correntinhas da vira, fiquei com dois altos. Pulo uma corrente da base, venho na próxima e trabalho o meu bloquinho com dois pontos altos. Então, um, volto na mesma correntinha e trabalho mais um ponto alto. Pulo uma corrente de base, faço um ponto alto, volto nela mesma e faço mais um ponto alto. Até chegar ao final do cordão de correntinhas. Pulo um, faço o bloco, pulo um, faço o bloco. Cheguei ao final do cordão de correntinhas e agora eu tenho sete bloquinhos. Todas as carreiras eu vou iniciar da seguinte forma. Virei o meu trabalho e eu passo a agulha entre os dois primeiros pontos do primeiro bloco. Entre os dois pontos do bloco. Então, abro, passo a agulha, prendo as duas laçadas e faço duas correntinhas. Volto nesse mesmo espaço no centro e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois altos entre os dois da carreira de base. Bloco sobre o bloco de base. E eu vou repetir o mesmo processo ao longo de toda a carreira. Então, tenho os dois pontos no espaço entre os dois, eu trabalho dois altos. Passo a agulha entre os próximos dois e trabalho dois pontos altos. Trabalho dessa forma até o final da carreira. Inicio todas as outras carreiras exatamente como fizemos nessa e sigo a sequência. Carreiras de vai e vem, fazendo sete blocos com dois pontos altos cada. Cada um deles entre os dois pontos do bloco de base. Eu vou trabalhar dessa forma até completar a base da gola, fazendo aí em torno de 85 a 90 centímetros no comprimento. E eu volto daí pra fazer o acabamento e a montagem da gola. Aqui eu já finalizei toda a base da gola. A minha eu trabalhei até 88 centímetros. Então, aí de 85 a 90 centímetros. Agora, vamos pro acabamento. Bem, aqui na lateral da gola, eu trabalho três correntinhas e já passo a agulha na lateral do primeiro ponto, prendendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, lateral do ponto, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, lateral do ponto, ó, sempre indo pra próxima carreira, prendo com um ponto baixo. Então, vai formando esse acabamentinho bem delicado em volta de toda a gola. Quando eu chegar aqui na lateral, na parte de baixo, eu vou prender em cada um dos bloquinhos, também o ponto baixo, fazendo de três em três correntinhas. Aqui na parte de cima, mesma coisa, e repetindo o mesmo processo lateral de cada carreira, como eu já estou iniciando nessa aqui que já fiz um pedacinho. Então, em toda a volta da base. Aí, voltamos pra trabalhar a montagem e colocação dos botões. Base prontinha, agora vamos pra montagem. Então, eu vou dobrar aqui e ver com essa outra parte, ó, a lateral cobrindo aquela dobra. Assim, cerca de mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio só. Então, ela vai formar esse bico e aqui é onde vamos dobrar na hora de usar a gola. Então, aqui, ó, olha lá que lindo o formato. Aqui, eu vou colocar os botões. Eu escolhi esses botões foscos no tom marrom, que você também encontra no Mega Armarinho. Aliás, no Mega Armarinho você encontra uma grande variedade de acessórios e botões, pedrarias, pérolas. Então, é bem legal e vem nos pacotinhos com maior ou menor quantidade, o que pra gente é bem interessante. Aqui, eu só vou costurar de maneira bem simples, com linha e agulha de crochê, quatro botões. Eu não costuro até o final, porque aqui a gente vai ter a dobra da gola. Então, eu deixo aqui mais ou menos cerca de 10 centímetros, sem costura. E coloco os botõezinhos aqui, mais ou menos um dedo de distância cada um, só usando linha e agulha de costura. Quando eu costurar o botão, eu vou passar tanto de um lado, quanto do outro da carreira. Então, ele já faz a costura de ambos os lados aqui, deixando a gola montada e também já enfeitando a nossa gola. Então, eu vou fazer a costura, volto mostrando pra vocês e depois finalizando a nossa aula. Bem, aqui já terminei a montagem da nossa peça e olha só que efeito legal, bem bonito, a nossa gola já montadinha. Como eu disse pra vocês, eu colocaria os botões aqui e a gente ainda deixa uma sobrinha sem costurar pra que ela vire e dê o formatinho da gola. Essa mini gola por cima da base da gola maior, o que dá um aspecto ainda mais bonito à nossa peça. Bem, e depois da colocação dos botões, olha só o lado avesso, ele fica sem nada aparecendo e nada de desconfortável também, os botões ficam todos pro lado direito. Então, a gente coloca a gola pelo pescoço, não é necessário abrir botões, nada. Então, fica bem prático pro uso e também pra montagem. Bem, e depois, já da gola montadinha, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!